Música Música E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas que Jesus tem as bandeiras E o parávio vem pra mim Por amor, sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada longe assim Morreu por mim Eu sou em mim Me amou Por amor, sua vida entregou Meu Senhor, meu Senhor Humilhado foi Como a flor machucada longe assim Morreu por mim Eu sou em mim Eu sou em mim Me amou Amém 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 Amém